Polícia! 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 A manhã de hoje a polícia civil, através da dica de Palmas, deflagrou a operação policial denominada Primeira Capital. Essa operação tem como objetivo o cumprimento de 21 mandados judiciais, 10 deles de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão. Iniciada em 2019, a investigação tinha como objetivo principal desarticular uma célula de uma organização criminosa de abrangência nacional que estava tomando com destaque nas cidades de Miracema, do Tocantins e do Tocantino. Bem, ainda no que se refere ao crime de tráfico de drogas, que como eu disse, é a principal atividade criminosa nessa organização, os dados escolhidos foram no sentido de que a principal fonte de abastecimento do estado de Tocantins é o estado vizinho de Goiás. Durante o período de monitoramento, algumas lideranças chegaram a negociar uma tonelada de maconha. E o fato que chamou a atenção é que nenhum membro dessa organização criminosa se envolvia diretamente com o transporte dessa droga do estado de Goiás ao estado do Tocantins. Uma espécie de terceirização do serviço, as lideranças dessa organização criminosa contratavam pessoas especializadas nesse tipo de transporte, ou seja, pessoas que detinham toda a estrutura necessária a trazer a droga do estado de Goiás ao estado do Tocantins. E a estrutura, que estrutura é essa? Na verdade, é uma estrutura formada por caminhões adaptados para receber essa droga, diga-se caminhões com fundos falsos, e uma equipe de batedores, que são pessoas especializadas em fazer a escolta desse caminhão. Muitas das vezes, percorrendo, fazendo o percurso à frente e alertando por possíveis barreiras policiais, evitando que essa droga fosse apreendida. Legenda Adriana Zanotto